Olá pessoal, estou aqui com o garotinho Carlinhos, ele que é da Vila Sergipe, jogador de meio de campo, Carlinhos. Hoje você foi o cara que abriu o placar no jogo, fala desse resultado, Carlinhos, se você merecia a vitória de hoje. Foi um bom jogo, um jogo difícil, que a gente sabia que ia ser um jogo difícil, mas a gente entrou focado, do começo ao fim. Consegui o primeiro gol, método da gente, a bola enfiada em uma bela jogada, pude ser feliz com o gol. E no segundo gol da gente, Germano foi feliz também, em uma outra jogada criada, e é isso aí.